Gentes da Beira Agora, na sua Beira Baixa TV Pois isto, portanto, é uma imitação, o texto é muito pequenino, portanto, mas dá para compreender. Portugueses, eu vou novamente reconectar-me à presidência da República e prometo, se for eleito, fazer um Portugal mais coerente e democrático. Outro personagem que, na verdade, nos anos 50, apresentava arranjos folclóricos e normalmente ele aparecia na televisão com uma gravata às bolinhas e então era assim. Portanto, como sabem, há cenas extraordinárias e filmes que tivemos dos anos 50 que ainda hoje são, portanto, vistos com um agrado. Costa do Castelo, Leão da Estrela, Pai Tirano, enfim, vários. Mas para ir para casa, passava a casa da Dona Rosa, porque a Dona Rosa era, portanto, era um rechão. E dizia-lhe o Ribeirinho, o filho, papá, 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 vamos para a caminha, vamos para a caminha. Para aí, deixe-me acender um geruto. Bem, entretanto, estava e eu, pss, pss, rosa, perdão, Dona Rosa. Eu não sabia que o Sr. Narciso tocava tão bem a guitarra e já toquei melhor, mas faltam uns falangetes. Esta maldita bronquite não me larga. Não, Sr. Narciso, é o álcool, é o vinho. Porquê que o Sr. bebe tanto? Outros tempos, outros tempos, Dona Rosa lembra-se, faz agora 10 anos, numa noção de António, em que eu pedi à Dona Rosa para casar comigo, Dona Rosa riu-se, chamei-me gordo, a partir dessa data, apanhei também a padeira nos queijos que é que terá vida hoje. Nós, Sr. Boa, hoje, não estou a ver, eu sei muito bem aquilo que digo e não aceito lendações. Boa noite, Dona Rosa. Narciso, e se eu te dissesse que sim, àquilo que disse que não, eras capaz de deixar de beber, Rosa, ou bem o que eu lhe digo, eu era capaz de beijar um quarto de algo das pedras, pois se deixares de beber, eu dou-te licença para padrasto e ministro. Rosa, a partir de hoje e de hora avante, o Narciso alcoólico, nunca mais ninguém bebeu. Plim, tinha a guitarra, claro, esta cena acabou. Há aquela cena também, mentira, que na verdade, ele, portanto, antes de entrar em casa, já, com os copos, claro, e para ao pé do candeeiro. O candeeiro, portanto, para, na casa, só o candeeiro. Vossa Excelência, Vossa Excelência, dá-me-lhe o homem. Para as nuvens, por das luzes, mas em perdoa. Pensas que és mais que o sol, e mais que a lua. Descansa que não te peças dinheiro emprestado. Bem, não lás, não lás. Entretanto, o Engenhocas viu e telefona para o filho. Olha, o teu pai já está aqui, que vai embaixo, a cantar a rosa tirana, ao pé do candeeiro. Aquele pai é os meus pecados. Queres que lhe ponha o candeeiro mecânico? Pois sim, mas devagar, para ele não cair. E ele agarra um candeeiro e põe-o ao lado, formei-o de um cabo. E ele olha. Olá. Tu apareces e desapareces. Bom, ele começa a movimentar o candeeiro. E o candeeiro começa a andar, ele vai atrás dele, abre a porta de casa. Já sei o que é. O que é que tu queres? Queres-me levar para casa? Assim, um mazinho. Vamos embora. Esta foi a primeira edição de Gentes da Beira. A cultura popular na sua Beira Baixa TV. Hoje com Bernardo Navo Gomes, um empresário de Castelo Branco. O que é que tu queres? A glória das vitórias alcançadas. E aí